Olá, salve, salve, Estação Cultura desta terça-feira, dia 12 de março, está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje, Bruna Paulinho fala sobre Uma Nova Pele, show poético musical que acontece nessa quinta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana. Também vamos saber como será o projeto A Dança dos Orixás para a temporada deste ano. A oficina de choro que está de casa nova também é outro assunto do Estação Cultura desta terça-feira. E o saxofonista, flautista e arranjador Eduardo Neves, junto com Adriano Souza, faz a música de hoje e fala sobre o show que apresenta à noite no Café Fon Fon. Iniciamos o programa falando sobre os poemas e canções autorais que compõem o espetáculo Uma Nova Pele, criação da Bruna Paulinho e os esotéricos, criação e execução. Bruna Paulinho, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez na Estação Cultura. Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, mais uma vez no palco com esse projeto que reúne muito de criações tuas e criações diferentes, de diferentes searas. Sim, o Nova Pele é um projeto que existe em execução, vamos dizer assim, desde 2017. A gente fez uma temporada que era bem experimental, porque uma vez por mês a gente se apresentava e tentava mudar o máximo possível, tanto do repertório quanto dos textos que eram lidos, do cenário, do visual, da concepção em si. Eu gosto de brincar que o Nova Pele 2019 é um upgrade, vamos dizer assim, daquela experimentação do melhor que a gente colheu daquilo, com uma nova roupagem, porque é um espetáculo completamente diferente do que o público assistiu na primeira temporada, mas mantendo essa essência de transformação, de libertação, de empoderamento e de uma celebração e uma libertação de eros, que é o tema, vamos dizer assim, da temporada desse ano. Bom, não seria uma Nova Pele se ele se mantivesse... Exatamente, então essa pele tem que estar trocando o tempo inteiro. E justamente o Nova Pele vem justamente desse processo teu de troca, de um novo espaço, de redescoberta, inclusive profissional, de fazeres, né Bruna? Então também tem isso e tu já está, já te redescobriu, já trocou esses espaços que tu ocupava e agora como é que o show está, como é que o espetáculo está? É exatamente isso, essa transformação começa de uma maneira muito pessoal, de resgate, de reencontrar essa performer que estava lá, escondida, abandonada. Atrás da assessora de imprensa. Atrás da assessora de imprensa e por isso também tem muito essa questão de libertação de eros, né? De libertar essa energia vital, isso que a gente vai abafando ao longo da vida, dos tropeços, das objetividades e deixando de lado na vida, assim. Esse Nova Pele é um Nova Pele mais teatro, muita música, mas mais teatro, porque agora a gente tem não só a direção de movimento do maravilhoso Diego Mack, mas uma direção de cena incrível da Guadalupe Casal, que me respaldam e me deixam segura para construir esse personagem. Essa persona não é mais só a Bruna exposta em carne viva em cena, ainda tem aquela carne viva, mas é uma personagem. E é a intimidade dela, é o camarim de um cabaré que abre as portas e deixa as pessoas entrarem. Textos novos da Tati Cruz, algumas coisas que a gente já te vinha usando lá na primeira temporada. Novidades, porque a gente tem a Claudia Schroeder como uma das autoras que entram nesse novo momento de espetáculo. E uma música autoral, que são poemas da Tati Cruz que foram musicados pelo Fabrício Gamboge, que é da Jingle Bells. Então eu estou muito feliz, porque além da gente ter construído esse novo espaço, dado vida de verdade para essa personagem, agora a gente tem também canções autorais no repertório, que me deixam extremamente orgulhosa e feliz. E Bruna Pauline muito bem acompanhada numa nova pele. Então, quinta-feira, dia 14, oito horas da noite, Casa de Cultura, Mário Quintana, aqui no centro de Porto Alegre. Obrigada pela tua presença, Bruna Pauline. Tem mais uma boa temporada e a gente volta a falar na sequência, certo? Certo. Hoje à noite, a partir das nove e meia, no Café Fonfon, a obra de Nelson Cavaquinho marca presença no espetáculo O Dono das Calçadas. A homenagem ao compositor e do saxofonista, flautista e arranjador Eduardo Neves, que participa do Estação Cultura de hoje, acompanhado pelo pianista Adriano Souza. A gente escuta um pouco de música agora e logo depois a gente conversa, por favor, com vocês. O Dono das Calçadas 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 A plataforma Catarse Que é a plataforma online De financiamento coletivo Barra Danza dos Orixás 2019 Bom, e as apresentações Da oitava mostra de teatro e dança de origem africana Vão acontecer nos dias 12 de maio, 22 de setembro e 17 de novembro Não, posso corrigir A apresentação da mostra acontece somente dia 17 de novembro 17 de novembro O espetáculo das Calçadas O Dono das Calçadas O que acontece dia 12 de maio, 22 de setembro e 17 de novembro E aí culminando no último dia Exato Aí nós temos a oitava mostra de teatro e dança de origem africana Isso sempre às 18h da charqueada São João lá em Pelotas Exatamente Satisfação tê-lo aqui mais uma vez E a gente vai passando essas agendas aqui Maravilha Gostaria de dar um recadinho a mais Rapidinho, mas muito rapidinho Que foge um pouco da proposta do espetáculo Porque é uma oficina de dança que estarei dando aqui em Porto Alegre Dia 30 e 31 de março Na casinha Caponto Então as pessoas interessadas Entrarem em contato com 986027156 Ou procurar o Daniel Amaro nas redes sociais Ou procurar o Daniel Amaro nas redes sociais É isso aí Certo? Bom, a Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo E volta em seguida com mais música ao vivo aqui no estúdio Um instante só, a gente já volta Estação Cultura de volta Estação Cultura de volta E a oficina de Choro Inicia neste sábado as aulas agora em Casa Nova E tem novidades previstas para este ano De parceria com o Instituto Lingue Eu converso agora com o Matias Pinto Coordenador do projeto Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Matias Pinto Tudo bem, Domício Bom, um bom ano começando aí Novas parcerias e com novidades Também é isso, Matias? Exatamente A oficina de Choro foi para uma casa nova Que é o Instituto Lingue Um centro cultural muito especial aqui da cidade de Porto Alegre E nosso 15º ano de atividades A gente começa o ano com todo o gás E propondo aulas de choro Da linguagem do choro Para um núcleo de praticamente 400 alunos Um projeto grande Um projeto duradouro aqui no Rio Grande do Sul E que ao longo dos anos tem revelado muitos músicos Profissionalizado músicos Levado eles ao mercado de trabalho E transformado a cena da música aqui do Rio Grande do Sul Incluindo essa música que é o Choro Que sempre foi uma música Que fez parte da construção cultural aqui do Rio Grande do Sul Dos primórdios Dos primeiros compositores aqui do Rio Grande do Sul Que faziam choro, valsa, enfim As danças do choro E essa história sendo retomada na última década Aqui em Porto Alegre E isso tem renovado todo o nosso cenário cultural E a procura que a gente tem De pessoas interessadas em participar da oficina Demonstra o quanto as pessoas têm valorizado E o quanto o sucesso realmente nessa oficina Esse ano muita gente ficou de fora Tem uma grande lista de espera E uma parceria nova também Que possibilitou ampliar o número de alunos Que é com o multipalco do Teatro São Pedro Exatamente, a sala da música O Teatro São Pedro também abriu as portas para o projeto A gente começa um núcleo também no multipalco do Teatro São Pedro Possibilitando mais vagas E também, enfim Que a oficina se movimente em diferentes espaços E leve essa linguagem, né? Possibilite o estudo dessa linguagem para mais gente Bom, e esse ano também a gente tem uma outra novidade Que é a Orquestra de Choro Fala um pouco sobre isso Pois é, a OCPA Está sendo criada A primeira orquestra de choro aqui Feita na história do Rio Grande do Sul Estou tendo essa iniciativa De reunir alguns músicos interessados dessa área A gente está com um núcleo de 15 músicos Que vai começar a atividade da OCPA Que é a Orquestra de Choro de Porto Alegre A estreia, já tem uma estreia marcada Vai ser no dia 1º de maio No Teatro São Pedro Data é essa que a gente recomeça o projeto O Choro é Livre Que é um projeto tão tradicional Que levava tanta gente ao Teatro São Pedro Esse templo, né? O principal Nosso grande palco do Rio Grande do Sul O Choro é Livre volta ao palco do Teatro São Pedro Numa apresentação dentro do palco principal Depois retoma a sua assiduidade Tendo datas mensais Mas nesse 1º de maio A OCPA estreia dentro do projeto Bem como outros grupos de choro Aqui do Rio Grande do Sul Esses artistas de choro Que vão encher o palco Para celebrar essa linguagem Que é a linguagem do choro Então a gente tem Além da retomada de um projeto A estreia de um novo projeto Que é a Orquestra de Choro A retomada desse projeto E a demonstração dessa produção Desse tipo de música Ou desse estilo musical Aqui da cidade Porque nesse momento Da apresentação desse projeto Dentro do Teatro São Pedro Vai ser o momento de mostrar Várias núcleos Ou várias pessoas De lugares diferentes Que estão produzindo choro Aqui em Porto Alegre Exatamente Quem mora aqui em Porto Alegre Sabe que nos últimos anos Os lugares abriram as portas Para a música brasileira Vocês tem lugares dedicados Como Café Fonfon Dedicados muito à música brasileira E isso transformou O nosso cenário cultural E a gente precisa de músico Para tocar essa música A oficina de Choro Tem se preocupado muito Com isso ao longo dos anos E se preocupado com a formação Desses músicos Fornecendo uma oficina De educação musical Através do choro Gratuita Que esse ano completa 15 anos Bom A oficina de Choro Também promove shows Então Para saber sobre a programação As inscrições já foram Tem uma longa lista de espera Quem já está inscrito Está aguardando ansiosamente Um e-mail Que talvez abra alguma vaga Mas para acompanhar A programação Da oficina de Choro E também da orquestra de Choro Nas redes sociais Como busca informações? Bem, todas as redes Oficina de Choro E o site Oficina de Choro.com.br Tu falou sobre os shows A gente vai estar lançando agora O disco do Cesteto Gaúcho Que é o grupo que eu participo Aqui no meu grupo de Choro Também no dia 28 deste mês No Instituto Lingue Quem quiser conhecer esse grupo É um dos grupos Enfim Mais dedicados ao Choro Um disco só de músicas autorais O disco chamado Bicho Solto Dia 28 de março No Instituto Lingue O Matias Pinto Que também tem indicações Ao Prêmio Açorianos Com o seu disco de estreia solo Não é Matias Pinto? Isso É o Falso Folião Que é o meu disco de estreia Com composições minhas Com valsas, choros Enfim Está indicado ao prêmio Como melhor disco E eu como instrumentista E compositor também Assinando lá Matias Sete Cordas Falando em Choro Falando em música popular Falando em música instrumental Obrigado Matias Pinto Pela presença Obrigado Domício Obrigado a todos Eu e as Flores de Nelson Cavaquinho E Jair do Cavaquinho É a música Que o Eduardo Neves Mostra pra gente Agora junto Com o Adriano Souza Com vocês A Música 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 O Dono das Calçadas É um tributo a Nelson Cavaquinho Nesse espetáculo Que acontece hoje a noite No Café Fon Fon O saxofonista, flautista E arranjador carioca Eduardo Neves Apresenta a obra Apresenta a obra desse compositor Com uma roupagem nova Seja bem vindo Muito obrigado Que é o Estação Cultura E essa roupagem Dá uma cara mais de jazz É isso? É isso, exatamente isso A gente pegou as músicas Do Nelson Algumas delas né Eu já faço esse trabalho Já há uns 3 anos É a primeira vez Que eu trago ele aqui Em Porto Alegre E a gente Tira a letra dele Para deixar só a força Da melodia mesmo Da harmonização Que eu fiz Dos arranjos E ver qual o suporte grande Que já tinha na própria música Para toda aquela poesia Tão densa Do Nelson Cavaquinho Sempre falando de morte E falando das coisas da vida Também né Com muita propriedade Então a gente tira Essa parte poética E empurra com a música Que já era tão presente Algumas músicas Como o próprio Juiz do Final Começa os primeiros acordes E a letra já vem toda na cabeça Mas também tu pegou no repertório Algumas não tão conhecidas também Para mostrar também a força Desses arranjos também né Exatamente Tem uma É A gente fez uma forma de tango A chamada Beija Flor Uma música muito bonita Já foi gravada até por Grandes músicos de jazz mesmo Beija Flor Foi gravada Fizemos também o Dona Carola Que é um samba muito animado Que já foi gravado Pelo João Bosco Que são músicas Que não são tão conhecidas Quanto por exemplo O Juiz do Final Flor e o Espinho Luz Negra né Essas também estão no repertório Bom e falando justamente De estilos né A gente tava falando sobre choro Tu tava esticando o olho E até o outro ouviu também Porque é um estilo com o qual Tu tem uma aproximação Muito grande também E tá presente no show também né Esse repertório que a gente toca A gente tem o Caminhando Que é a música que a gente vai apresentar Aqui ainda pra vocês no programa Que é um choro dele E tem samba evidentemente né Que é o O carro chefe do negócio todo É o samba né Mas essa linguagem jazzística Permeia e o Nelson Cavaquinho É autor de um Esse choro é uma das páginas Mais famosas do choro né O Nelson Cavaquinho Apesar de fazer tanta música Tanto samba com letra Ele também deu a sua Contribuição enorme Pro repertório do choro né O Nelson Bom e além do Adriano Tem um Tá acompanhado De gaúchos Aqui na Amanda É Um gaúcho meio carioca né Porque o Kiko Inclusive tá produzindo Meu trabalho Meu outro trabalho autoral Ele é daqui de Porto Alegre Mas já mora no Rio Um bom tempo É um grande amigo Um grande parceiro Um grande baixista né Toca com todo mundo por aí O Guto Virte E o Kiko Freitas né Que é um dos grandes bateristas do mundo Que também tá sempre Nessa ponte Rio de Janeiro e Porto Alegre Mas agora ele tá morando aqui Eu vou ter o prazer de tocar Esse repertório com ele Pela primeira vez O Adriano Souza Também já tá comigo Nessa parceria já há alguns anos E assim como o Guto Já tem conhecimento do repertório Agora o Kiko Eu tô muito animado E quero fazer um convite Pra todos vocês que estão assistindo a gente Pra aparecerem lá no Café Fonfon Às 21h Que vão ver um show de músico Vida ou morte Como o Nelson Cavaquinho pedia né Não Só pra Se não for suficiente Já essa convocação Do Eduardo Fica só um adendo assim Uma coisinha a mais Há pouco tempo Uma revista internacional Considerada a melhor A mais importante Entre os bateristas Considerou o Kiko Freitas O melhor baterista do mundo No estilo World Music Então né Tipo é uma oportunidade de ver O melhor baterista do mundo Tocando em Porto Alegre Então fica Quem sabe né Quem sabe Quem gosta de música Gosta de jazz Gosta das músicas do Nelson Acho que é um programão Modéstia a parte Modéstia a parte né Certo Então o dono das calçadas Projeto Que o Eduardo já tava mostrando Há 3 anos Lá pelo Rio de Janeiro E pelo Brasil Hoje a partir das 21h30 No Café Fonfon Pra quem ainda não sabe O Café Fonfon Fica ali na Vieira de Castro Número 22 A gente encerra O Estação Cultura de hoje Com um pouquinho mais de música Obrigado Adriano Obrigado Eduardo Obrigado querido E a gente volta ao vivo Amanhã A partir das 2h da tarde Mas a gente deixa vocês Com um pouquinho mais de música De Nelson Cavaquinho Por favor com vocês Tchau 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 Tchau